Fala, brincadeiras ao amanhecer, até já me esqueci Olá meus amores, eu sou Josélia do canal Juartes E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa linda Orquídea Cibitian Olha que fofo esse galho pessoal, muito lindo né? Pessoal, quem está entrando aí no canal, tá? Deixa aí nos comentários de onde você é que eu vou te mandar um beijão Beijo a todos vocês do canais, comente aí se gostaram E coloque aí pessoal, o que vocês querem aprender a fazer sem frisadores, tá bom? Eu não sei se eu mostrei no final aí pessoal, como ficou a folha depois de aramada Olha só, ficou lindo esse tom, eu amei Beleza? E olha só como vai ficar lindo o seu arranjo Bora pro vídeo? Pessoal, eu mandei pra vocês aí, três modelinhos, tá? Esse aqui, essa parte aqui é a asinha da frente E essa aqui, que vai ficar no meio, tá bom? Bora lá pra pintura, bem facinho, não é difícil Presta atenção pessoal Eu comecei com lilás, tá? Esse tom aqui é um lilás bem clarinho, tá vendo? Eu usei um pouco lilás e um pouco cor de rosa Porque aí eu coloco tom sobre tom Nas mesmas orquídeas Porque se você olhar, você vai ver o tom rosa e vai ver o tom das orquídeas Você vai tirar um pouquinho aqui, ó Essa tinta aqui É violeta cobalto, tá? Tinta de tecido Se você tiver PVA, melhor ainda, tá bom? Você vai pegar aqui, ó No meio Vai dar umas batidinhas aqui no meio Tá? Depois você vai só fazer isso aqui, ó Só espalhar aqui Pra ficar Esse aqui é só um fundo, pessoal Só um fundo pra pintura, tá? Ó Pessoal, quem não se inscreveu Se inscreve aí no canal Compartilhe o vídeo Deixe seu like Pra me ajudar E como gratidão pelas aulinhas, tá? Tô criando um monte de coisinhas lindas pra vocês Olha como ela vai ficar Aqui, pessoal A mesma coisa Isso aqui eu já vou passar Porque eu tô usando o mesmo tom Então eu já vou ensinar pra vocês aqui Ó Partinha Só essa do meio também, tá? Aqui na lateral Se você quiser Isso aqui é opcional, tá? Eu coloquei na minha Mas se você quiser Você pode estar fazendo isso aqui, ó Tá? Deixa eu fazer igual eu fiz na minha Porque senão vocês vão dizer Ah, mas tá diferente Olha só Mais escurinho, tá vendo? As pontinhas E aqui o centro Também tá aparecendo Porque tá bem lilás Mais escuro Isso aqui, pessoal Foi só o fundo pra pintura, tá? Tem que aparecer Esses tons sobre tons Pra ficar bem bonito Agora Eu vou pegar o meu púrpura Gente, esse púrpura aqui Ele tá bem diferente Ele é uma tinta PVA Ele não tá aquele púrpura bonito De tinta de tecido Olha só Que coisa feia Mas eu vou usar ele aqui Porque ele é da Dayara A marca dele Deve ser por causa da marca, né? Então, pera Você vai pegar outra buchinha Vai tirar aqui, ó Vai jogar aqui no meio, ó No meio No meio, ó Tá vendo? Aqui também Só na pontinha, ó Tá vendo, né? Agora aqui É a mesma coisa, tá? Ó, escurecendo mais o centro Olha só Pessoal, quem tá chegando aí no canal Deixa aí O seu comentário Diz de onde você é Que eu vou mandar um beijo Tá bom? Meninos Pra vocês também Um beijo a todos os meninos aí do grupo Que vocês estão reclamando Que eu não mando beijo pra vocês, tá? Beijão pra vocês Ó, deixa aí o que vocês querem aprender Porque eu já tenho pedido aí De girassol Olha só Não tá Tá? Agora eu vou fazer só os detalhes, gente Eu vou pegar um palitinho De dente Olha só Vou pegar uma tinta mais escura A qual vocês tiverem aí, tá? A qual vocês tiverem aí A... Essa daqui Deixa eu ver o nome dessa daqui Deixa eu ver o nome dessa daqui É a terra queimada, tá? Terra queimada é essa tinta de tecido Ok Você vai pegar ela aqui E nós vamos começar a trabalhar aqui, ó Eu vou fazer essas duas pecinhas E aí eu faço aquela lá Que é o miolinho, tá? Aqui, ó Vocês vão só fazer isso aqui, gente Ó Colocou o palitinho ali De dente Você vai fazendo esses detalhezinhos assim, ó Subindo e descendo Fazendo bolinhas Deu pra ver, né? Gente, se você não quiser usar o palito Eu já ensinei É a técnica do garfo, tá? Pode aí estar fazendo com o garfo também Mas nesse aqui não tem necessidade não Vamos de palito mesmo Olha só Nessa pontinha também Olha só esse lado Eu já pintei todinha Nessa pontinha aqui da asinha também Se você quiser dar uns pontinhos Tá vendo? Agora do outro lado Do outro lado Meninas, aí tem bastante vídeo Todos os vídeos aí do canal Sempre frisadores Dá uma olhadinha aí Tem umas rosas lindíssimas aí Pro dia dos namorados Pro dia das mães Pra vocês estarem vendendo opções lindas aí no canal, tá? Olha só Dos dois lados É bem facinho a sua orquídea Tá vendo? Essa parte tá pronta Essa aqui agora você vai fazer a mesma coisinha, ó Olha só Palitinho de dente, gente Então não precisa agulha Se você não tem palito de dente Não tem agulha Pega aí o seu araminho Araminho 18 Vai molhando a pontinha dele Fazendo a mesma coisa aqui, ó Super dica isso aí, tá? Porque se a gente não tem uma coisa A gente tem outra, né? Ó Faz bem fininho Pra ficar bem lindinho, pessoal Tô fazendo até rápido Aqui pro vídeo não Não ficar muito longo, ó Olha só Não pulem não Porque às vezes tem algum detalhe Que você deixa de fazer no seu orquídea E vai dizer que eu não ensinei, tá bom? Meninas, qualquer pergunta Deixa aí pra mim Nos comentários Que eu respondo todos os comentários de vocês, tá? Todos os comentários eu respondo Então qualquer pergunta Deixa aí o que vocês querem aprender Sem frisador Que eu vou ensinar Já tem pedido de girassol Olha só Tá vendo? Que linda Tá Agora aqui, pessoal O que eu vou fazer aqui? Vou pegar a minha tinta A roxa A mesma coisinha, tá? Quem não quiser usar o O lilás Não precisa, ó Ela vai ser só um fundinho aqui, ó Em volta aqui, ó Da beiradinha Olha só Tem nada de difícil aqui, ó Só na beiradinha Só na beiradinha Você já deu um fundinho nela, né? Pra não ficar Agora eu vou colocar esse outro tom Que é o púrpura Gente, usa o seu vermelho púrpura Que vai ficar bem lindo Porque ele é muito mais bonito Que esse aqui Esse aqui tá dando um tom de tijolo Aquele cerâmica, não tem? Olha só Só assim, tá? Agora você vai pegar aqui A mesma coisa O seu terra queimada E vai, ó Fazendo as bolinhas Os pinguinhos Pra ficar bem diferente Bem bonitinho Nesse esse vídeo Olha só Que lindo Ela tem tipo aqui Umas asinhas de borboleta, tá pessoal? Então eu vou colocar assim Vídeo Umas asinhas de borboleta Aí na descrição do vídeo Olha Agora, pessoal Aqui desse lado aqui, ó Você vai passar aqui Um lilásinho bem clarinho Ó Passa o lilásinho E vai fazer só as bolinhas Só as bolinhas, ó É bem facinho a pintura Não tem erro Não tem muita complicação, tá? Tá vendo? Vai ficar dessa forma assim, tá? Ó Colocando, ó Que lindinho Beleza? Agora, ó Deixar secar Já vou modelar A gente modela E já monta Olha a folha Eu fiz dessa forma aqui, ó Fiz no amarelo, tá? Pra ficar diferente Eu dobrei um pedaço aí Eu não vou mandar a medida não Porque aí Vai depender do tamanho Que você quer seu arranjo, tá? Se você quer bastante orquídea Faça a orquídea um pouquinho maior Olha só É só cortar assim, ó Dobrou Faz isso Tá pronta a sua folha Ó Você viu que essa saiu menor E eu vou ocupar ela da mesma forma Então não precisa ter tamanho exato, tá? Mas as pessoas sempre perguntam Qual que é a medida? Qual que é a medida? Qual que é a medida? Deixa eu ver a medida dessa aqui Vinte, pessoal? Vinte Vinte É essa? Quinze Tá? Vinte e quinze Então já cortei aqui Pra vocês verem Depois de recortado Vocês vão dando Um retoque aqui, ó Pra ficar bonitinho Eu cortei rapidão Pra vocês verem como é É só dobrar E recortar Isso aqui, ó Puxando Mais o centro Trabalha mais o centro dela Essa partinha aqui de baixo Não tem problema Ó Tá bom? É só isso, folha, gente Esparra numa melhor Pra ficar bonitinha a pintura, ó Mas é bom que ela fique Com esses risquinhos mesmo Aparecendo, tá? Desta forma assim Dos dois lados, tá bom? Não se esqueça de aramar a folha Eu já ensinei vocês a aramar a folha É só encapar o arame Pra quem não conhece Isso aqui é fita floral Pega seu araminho 18 Passa sua fitinha floral nele, gente Puxa ela pra ela acionar a colinha Se você não puxar Ela não aciona a colinha Ela não cola Passa no arame Aí você passa a cola No arame E cola aqui atrás O arame encapadinho, tá? Só isso Isso aqui não vai ser modelado, tá, pessoal? Ela vai ficar dessa forma aqui Por isso que eu quero Que vocês cortem direitinho O recorte Pra ficar linda Bora lá? Modelagem, pessoal Aqui, ó Pega aí a sua chapinha Primeiro deste lado aqui Da asinha, ó Dá uma torcidinha Nisso aqui Pra ele ficar virado, ó Beleza? Olha como ele ficou Aí do outro lado A mesma coisa, ó Veja que eu fiz Dos lados contrários, tá? Fica parecendo aquela Que a gente tá vendo a borboleta Agora aqui, pessoal O que você vai fazer? Você vai fazer só isso aqui, ó Com a mão Pra frente O dedo passando embaixo, ó Tá? Ela vai ficar assim E aqui Depois você vai esquentar Vai juntar aqui, ó Segura Olha só Beleza? Sem erro, né? Do outro lado a mesma coisa Esquentou aqui Passa o dedo aqui no meio Pronto Ela vai ficar dessa forma Agora aqui, gente Ó A pontinha Olha só como ela vai ficar Tá? Agora essa aqui, pessoal A mesma coisa Com o dedo aqui por baixo Ó Essa pontinha aqui A gente vai dar primeiro uma Uma torcidinha nela, tá? Depois é que você vai juntar Aqui a pontinha, ó Dá uma torcidinha nela Pra ela dar uns risquinhos aqui Esse lado aqui sujou de tinta Mas dá pra ver Porque não vai aparecer A mesma coisa, ó Tá vendo? Agora aqui, ó Junta tudo Dá uma torcidinha Passa o dedo novamente Esquenta a pontinha Cola uma na outra Tá? Agora esse terceiro lado aqui É a mesma forma Sem erro aqui, né, pessoal? Passou aqui, ó Olha só Aqui a mesma coisa, ó Dá uma torcidinha E segura Que dê uma manchadinha de tinta, pessoal Mas não vai aparecer, tá? Quer dizer, eu acho Bora ver Não vai Ela vai ficar dessa forma, assim Agora, pessoal Essa partezinha de dentro, tá? Você vai esquentar Vai fazer isso aqui, ó Tá? Pra cima As pontinhas Isso aqui é opcional, tá? Meio pra cima, assim, ó Tem umas que eu fiz E outras não Agora, essa Essa partezinha aqui, ó Não tem segredo É só jogar ela pra cima, tá? Ela vai ficar dessa forma assim Depois que a gente colar, ó Esse aqui também pode ser mais comprido E mais estreito Beleza? A folha Nós não vamos fazer nada nela Esse aqui é opcional também Se você quiser modelar a folha Vai dar só uma viradinha aqui na ponta de cima Mais nada, tá bom? Esse aqui é opcional também Se não quiser, você pode deixar ela assim, ó Do jeito que tá Beleza? Bora lá Pra montagem Pessoal, pra quem tem dúvida de como recortar esse aqui, ó Faz um círculo Corta ele no meio Dobra Vem com a sua tesoura bem aqui, ó Essa parte aqui, ó Tá? Você vai fazer isso aqui, ó Tamanho que você quiser aí, ó Até aqui Volta pra cá Pronto Seu miolo, cara Beleza? Aqui você só conserta, tá? Ó Fiz num papelzinho aqui Pra vocês verem mais ou menos como é Beleza? Bora lá pra montagem Pessoal, aqui, ó Peguei um araminho já encapado, tá? De fita floral Peguei uma tirinha pequenininha do vermelho Você vai pegar aí do EVA com a cor que você quiser, tá? Branco, vermelho Só pra fazer aquele centrozinho ali Passa a cola aqui, ó Tá vendo? Já colei na pontinha Agora eu vou fazer só girar Gira e segura, ó Segura até ele colar Isso aqui é bem pequenininho, gente Eu vou pegar aquele meu miolinho Tá? Vai encaixar ele bem aqui, ó Tá vendo? Encaixar ele bem aqui Vou passar cola aqui em cima Eu vou fazer isso Então não é difícil Já até tem cola aí, ó Tá? Olha aqui Segura Olha como ele vai ficar Agora, pessoal Vamos pegar aqui A nossa asinha E essa partezinha aqui Você vai encaixar aqui no meio Não tem erro As duas asinhas sempre pra cima, tá? Aquela que nós desenhamos A asinha da borboleta Sempre pra cima Você vai passar cola aqui, gente, ó Aqui atrás E vai jogar pra frente Tá? Ficou meio torto aqui Tem o meu Mais assim Olha só Tá vendo? Agora você vai pegar Aquele miolo lá do meio E você vai fazer isso aqui, ó Você vai achar certinho, gente Onde que tá Aquela partezinha que é menor Tá? Essa aqui, ó Ela vai ficar em cima Ela é um pouquinho menor Que as outras duas de baixo, tá? Pra não ter erro Aí você vai encaixar E vai passar a sua orquídea, ó Desta forma assim Tá vendo? As duas perninhas aqui Essa manchou Mas não tem problema Eu tenho uma outra aqui Mas não tá modelada Mas eu vou trocar Eu não vou nem colar Aí você vai passar cola aqui, gente Atrás Tá vendo? Vai passar cola aqui atrás Deixa eu passar nessa Nem que ela fique manchadinha Não tem problema Não tem problema Vamos usar no caixinho Passa cola e segura Tá torto Presta atenção, gente Ó Isso aqui é bem em cima, ó Primeira pétala de cima Aí as duas de baixo, ó Uma Duas Tem que ficar embaixo Ela vai ficar dessa forma, tá? Olha só que lindinha A sua cibítica Olha só Tá vendo? Essa perninha tá um pouquinho torta Mas você pode tá consertando aí Puxando e colando, ó Pra não ficar tão torta, tá? Essa partezinha aqui também Se você quiser colocar ela um pouquinho mais pra baixo Ó Passa cola aqui, ó Vai olhando aí o que vocês querem de diferente, pessoal Precisa ser igualzinha a minha Segura Só que não deixa colar o dedo Igual eu deixei agora Tá? Olha só que lindinha Bora lá Vou montar todas elas Aqui, ó Já tenho todas montadinhas Vamos só fazer um cachinho agora Um galinho Gente, eu fiz, eu acho que dez, tá? Bora lá Ó Tem um monte de aula de botão por aí, tá? Eu não fiz botão pra essa orquídea Porque o intuito é Só mostrar mesmo o galinho de orquídea Vocês podem tá colocando qualquer tipo de botão nela Que vai ficar lindo Principalmente aqueles botãozinhos verdinhos Que o pessoal faz de biscoito Fica lindo, tá? Pra montar, pessoal Aqui, ó Peguei um arame grande Já dobrei em dois, tá? Vou pegar minha fitinha floral Tirar um pedaço Já vou dar uma enroladinha aqui na ponta, tá? Bem na dobrinha Eu vou pegar as orquídeas Você dá uma olhada aí Se tem alguma que ficou menorzinha Igual esta aqui ficou, tá? Pegue ela aqui, ó Tá vendo? Deixa um pedaço aqui pra baixo do arame E vem colando Gente, você pode Eu não gosto de passar só a fita floral, tá? Você pode tá passando aí Primeiro a fita crepe Essa aqui, essa crepe, essa aqui, tá? Branca Depois a fita floral Mas eu quero montar pra vocês verem Como vai ficar essa aqui, tá? Esse galinho, ó Segunda Um pouquinho pra baixo Não precisa ser muito perto, tá? Segura Agora aqui, pessoal, ó Um pouquinho mais pra baixo também Essa aqui tá até meio Deixa eu pegar essa aqui Tá maior Ó Um pouquinho pra baixo dessa, tá? Mas com o galinho, ó Deixa esse galinho aqui dela, ó Grande pra você poder movimentar Tá bom? Bora lá Continua girando Quando acabar a fita A fita, pessoal Olha Eu já coloquei três, tá? Eu vou colocar quatro Aí eu vou continuar Depois eu mostro o galinho pronto pra vocês, tá? Terminou a fita Pega a outra Uma mais pra cima Uma mais pra baixo De novo Outra aqui mais embaixo Essa aqui eu vou deixar pra cor por último Essa aqui Desentorta aí o arame Do lado de cá agora Bora lá Enrola ela, segura aqui Estica a fita Segura Passa várias vezes em cima Da mesma, pessoal Da mesma volta que você deu Pra ela ficar bem segura Aqui no começo da orquídea, tá? Ó Sempre uma pra baixo Já volto com o galho pra vocês verem Aqui ó Já tô terminando de encaixar A última aqui Que eu fiz Vou mostrar pra vocês Como ficou Um mais em cima Um mais embaixo Um mais em cima Um mais embaixo Agora você vai virar aqui, pessoal Ó Primeira Segunda Terceira Uma pra lá E uma pra cá, tá? Uma pra lá Uma pra cá Uma pra lá E uma pra cá Todas as mais altas De um lado Todas as mais baixas Do outro lado Tá? Pode puxar mesmo Que essa era a minha dura Ó Todas viradas Na mesma posição Sempre com essa partezinha Aqui pra baixo Olha que galho lindo Que já tá Tá vendo? Essa aqui tem que ficar um pouquinho Mais pra cima Tá? Essa aqui também Olha só Olha só Que linda Aqui na ponta Pessoal Pra quem fizer os caixinhos De botão Pode estar encaixando Aqui na ponta Tá bom? Aqui embaixo Eu vou aramar Eu vou aramar as folhas E vou colocar no vasinho Só encaixar Beleza? Essa parte aqui Se você quiser colocar ela Num arame Num Eu vou colocar ela aqui Num Pera Deixa eu mostrar pra vocês Tá? Aqui ó Fui ali pegar o palito Eu vou encaixar Neste palito aqui Ó Churrasquinho Tá? Ó Pra ela ficar firme Na hora de colocar no vaso Porque se você colocar só o arame Ela não vai ficar firme Então eu vou pegar aqui A minha fita crepe Se eu achar a ponta dela Né? Sumiu Deixa eu ver Tem outra fita aqui Tá? Eu vou desistir da fita crepe Senão eu vou passar duas horas ali Aqui ó Você vai pegar a sua fita floral Passa a primeira fita crepe Tá? Não se esqueça Porque vocês vão vender Né pessoal? Essa daqui é só pro canal Pra eu ensinar pra vocês E fica pra mim mesmo Aqui ó Passa o arame aqui Gente Você não quer passar arame? Madeirinha? Passa aí Pega aqueles É Mangueirinha de nível Tá? Pra vender Fica linda aquela mangueirinha Fica bem bonito mesmo Isso aqui é só Pra segurar a haste Que eu vou fazer Olha só Passei aqui No palito Olha só Como já ficou grosso E seguro É aqui que eu vou colocar no vaso Beleza? Depois de colocar no vaso Você só vai colocar aqui As folhinhas aqui Né? Não se esqueça de aramar a folhinha E colocar dentro do vasinho Na lateral dela Beleza? É só isso Que nós vamos fazer Nossa orquídea ficou linda Maravilhosa Nosso cacho Olha só que benção gente Tá bom? Até a próxima meninas Pessoal né? Beijo Tchau Tchau Tchau